Na verdade, acho que existe um histórico das pessoas quererem, dos meios, quererem se justificar de novo, né? A chegada do novo faz você ter uma necessidade de se reapresentar de novo, né? E eu acho que não, acho que é muito mais simples porque as pessoas não estão pedindo isso, né? E quando as pessoas pedem essa explicação, aí eu acho que seria uma coisa de você falar Puta, você tem que me colocar ali porque eu estou... Não, mas isso não acontece porque a audiência, o consumidor final, o cara que vai na gondo, ele não está fazendo essa comparação Porque hoje ele vive de experiência, então é um cara que vive de treinar, de pegar, de testar como é que é um produto Ele não está fazendo essa comparação se o conteúdo veio da TV, ele não faz isso O que eu bato muito quando eu falo é que assim, se dar mais valor a você mesmo e mostrar o que você tem É quase que você chega num lugar e fala assim, cara, eu sei do que eu sou capaz E o que está acontecendo é que o discurso fica sendo defensivo Então fica... É quase que assim, você fica falando uma coisa que ninguém perguntou se você é culpado ou não Mas se você está falando, tem alguma coisa errada nisso E por muito tempo, a gente pode falar num prazo de anos, de 5 anos pra cá Foi muito forte esse discurso de ficar combatendo Então assim, mas por que você está combatendo tanto? É até um problema, e se você combate tanto, acho que lá deve ser melhor E isso é uma coisa que tem que começar a mudar Porque se você mostrar a relevância do que você tem, do que você apresenta Como aquilo se comporta nessas redes sociais que estão tão debatidas Acabou, as pessoas não querem essa pergunta O problema é que hoje, culturalmente, você já vem de uma arte de ficar se defendendo De, puta, mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas ninguém perguntou Mas é que nem fala, quando você levanta um problema, as pessoas vão dizer Mas então tinha um problema, eu não estava vendo E eu acho que é isso que tem que mudar no mercado Chega de comparar e começar a falar mais do seu valor mesmo Se dê valor mais a você e mostre, puta, meu conteúdo chega nisso, meu conteúdo chega naquilo A minha reportagem chegou nesse alcance A minha cobertura chegou nesse alcance Chega de ficar se debatendo Eu atingi tantas milhões de pessoas Não, você atingiu, ninguém está com essa dúvida Eu acho que o que precisa mudar culturalmente no mercado É coexistir, mas sem ficar dando É coexistir e cada um com sua propriedade naquilo O ponto é que se você forçar cada vez mais a propriedade que você tiver formado Em cima de TV e rádio Você vai ficar tão forte que vai ficar uma coisa assim Eu nem preciso mais disso, porque esse cara nada mais é do que um propulsor meu Ele não é nada mais do que isso Ele sozinho, ele não vive E as pessoas vão começar a entender isso Que eu, sinceramente, acho que não precisa Porque cada um tem o seu quadrado muito delimitado E as pessoas que estão se assustando um pouco antes, sem precisar